Olá, amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja tudo bem por aí. Vamos começar mais um vídeo para o nosso canal. Vou começar, gente, gravando hoje minha rotina da tarde, porque a parte da manhã hoje não rendeu muito. Eu aproveitei, fiquei um pouco com as crianças. Estamos em clima de férias ainda, porque agora começa aquela rotina doida, né? De escola, de levar, de lanche, de horário certinho de almoço e tudo mais. Eu estou aproveitando um pouco com as crianças, então a parte da manhã foi bem tranquila. Tempo aqui, gente, já está começando a chover, está ventando, está vendo? Vou preparar para a gente um almoço bem gostoso, vou compartilhar com vocês, espero muito que vocês gostem, tá bom? E hoje, gente, eu quero indicar para vocês um canal de uma amiga linda, a Mayara Cândido. O canal dela, gente, é pura inspiração, motivação para a gente cuidar do nosso lar com carinho, com amor, né? Se você está desanimado, você vai lá e assiste assim, ó, e dá uma empolgação enorme. Ela grava vídeos de rotina, de faxina, de decoração, de comprinhas. Ela grava a rotina dela, né, de dona de casa. Ela tem duas meninas que são lindas, né? A Sofia e a Maria Clara são lindos. Então, assim que você terminar de assistir meu vídeo, eu vou deixar o link do vídeo dela no box de informações para você correr lá, se inscrever, deixar bastante like, tá? E deixar um comentário também, vir pela Glaucia Moura, porque ela vai ficar muito, muito feliz de receber todas vocês por lá. Ela vai receber vocês com muito carinho, tá? Ela é muito maravilhosa, gente, muito caprichosa. Uma dona de casa, assim, exemplar, tá? A casa dela é muito linda, então vocês vão amar acompanhar tudo por lá, tá? Se você é nova por aqui, ó, já se inscreve para não perder nenhum vídeo do canal. Deixa seu like e deixa o seu comentário, porque eu amo conversar com vocês nos comentários, tá bom? Deixa seu comentário também e bora lá para mais um vídeo. Música Música Hoje eu quero fazer, gente, um franguinho de molho, ó. Vou fazer esse aqui, que é um frango a passarinho, né? Ele vem, gente, congelado e soltinho, né? Então se você quiser usar só a metade do pacote, ó, a chaleira ligou, que eu coloquei água para feijar, que eu também vou colocar um feijão de molho, né? Vou fazer o feijão, arroz fresquinho, frango enfogado. Vou fazer também verdura, né? Vou olhar ali, vou fazer a verdura. E aí, ó, é legal esse pacote, ó, o jeito que ele fecha, tá vendo? Aí dá para você fechar o pacote e guardar novamente, é bem legal. Mas eu faço tudo, porque dá para almoço, dá para janta, né? Então, ó, já está de molho, a água está fervendo. Gente, essa chaleira ajuda tanto, ela cabe dois litros de água e a água sai simplesmente assim, ó, muito, muito, muito quente. Tem que tomar até cuidado, sabe? Ela sai mais quente do que feita no fogão, sabe? É muito interessante. E a temperatura que ela atinge é muito alta, muito legal. E assim, é prático, né, gente? Questão de minutos aí, ó, rapidinho. Em dois minutinhos ela ferve uma água, eu já consigo fazer a comida mais rápido, né? Porque eu utilizo a água fervendo no arroz, já coloco a água fervendo no feijão, né? Aí eu acho rápido, eu acho prático também. Então, ter uma chaleira elétrica super ajuda, né? Essa minha é da Mundial, mas o que acontece? O nomezinho dela aqui, gente, já até saiu, né? Eu passo CIF, aí não é legal você passar a produta brasileira em cima daquele nome que vem, sabe? Então, eu, de tanto limpar, ó, mas ela é velhinha, viu, gente? Deve ter aí uns três anos já a minha chaleira. Ela já deu alguns defeitinhos, o marido arrumou ali um mau contato, sabe? Na resistência dela, o marido deu uma lixada que às vezes cai água e aí ela pega... Tipo enferruja, sabe? Não sei o nome certo. Então, o marido foi, arrumou. Eu vou usando e é ótimo. Mas se estragar, gente, eu compro outra no outro dia porque é muito, muito prática. Eu uso demais aqui na cozinha. Vocês veem, né? Usando bastante. Então, ó, eu vou pegar o feijão ali pra colocar de molho, fazer o arroz e vou mostrando pra vocês nosso almoço, tá bom? O feijão também, ó, gente, já tá de molho com água e vinagre. Eu adoro deixar de molho com vinagre. O feijão fica bem bonito e ele fica bem macio, né? Quando deixa de molho. Eu acho que ele cozinha mais rápido. Então, eu gosto de deixar um pouquinho de molho. E, gente, esse feijão que eu tô usando é o que caldo. E eu gosto de olhar ele bem porque o ruim que eu acho dele é porque às vezes eu já achei pedra nele, sabe? Então, é perigoso. Tem que olhar direitinho e catar porque ele é muito gostoso. Eu acho que ele cozinha super bem. Fica bonito. O Dom tá ali brincando e chamando a tela. Vocês estão escutando? Então, tem que tomar cuidado. Tem que catar. Acho que todo feijão, né, gente? É perigoso ter pedra. Então, eu olho direitinho, né? Porque eu fico com medo. Vou fazer o feijão na panela elétrica, gente. Porque enquanto ele tá aqui cozinhando, eu vou fazendo as outras coisas, né? Vai me ajudando aí, agilizando. Vou... Tava anotando aqui algumas coisas, gente. Porque tive que marcar a consulta pro hotel. Tem até que ver que eu tenho um exame pra fazer também. E aí, o pessoal do plano não tava atendendo. Esse pessoal do trabalho, né? Nossa, dá um trabalhão. Você liga pra marcar. E aí, até que eles atendem, dá um trabalho danado. Vou guardar essa agendinha aqui. Tempinho de chuva por aqui. Vim cozinhar aqui fora, gente. Tão bom cozinhar olhando aqui fora. E eu vou cozinhar aqui no fogão, né? Já que temos gás, eu fiquei um tempo sem colocar o gás aqui fora. Por isso que eu não tava cozinhando. Agora que tem, o frango tá aqui. Eu vou deixar ele fritar. Vou fritar ele com banho de porco. E vou colocar já uns temperos. O que eu fiz aqui, ó. Aqui tem pimentão, alho e cebola. Então, esse aqui vai ser o tempero que eu vou usar pra fazer o arroz, fazer o feijão. Ali o frango. Só que no frango eu quero colocar também colorau, safrão, pimenta-do-reino, né? Que fica muito bom. Agora eu vou bater aqui, ó. Esse processador aqui, mini processador, né? Ajuda muito, gente, a fazer o tempero mais rápido, né? Aí só puxar a cordinha aqui. Pensa o cheirinho bom que ficou, gente. Esse alho com pimentão e cebola, ó. Coloquei já aqui. Coloquei açafrão, colorau, pimenta-do-reino, né? Vou colocar a banha de porco e vou deixar ele fritando aí. Depois eu coloco um pouquinho de água pra ele ficar aquele refogado bem gostoso e deixa refogar muito, sabe? Temperar bastante. Aí eu vou mostrando pra vocês. Aí eu tenho também o que eu amo, que é coentro, né? Cheiro verde de cebolinha e coentro. Gente, amo. Também vou colocar. Ai, vai ficar muito gostoso. Queiro verde de cebolinha e coentro. O franguinho já soltou bastante água, gente Vou deixar secar pra ele dar uma fritadinha Depois coloco mais um pouquinho de água Já tá bem saboroso, já coloquei sal E aqui tô fazendo o arrozinho, ó O arrozinho com aquele temperinho Que vai ficar bem gostoso Já coloquei, não, vou colocar sal E a água agora Agora consegui, caiu uma água em mim Caiu? Deixa eu ver Mãe, deixa eu piscando Mãe, já tem umas trinta Vamos tirar a foto Mãe, tira a foto, gente Agora eu tô higienizando aqui uma couve-flor Pra me cozinhar Já peguei o copo aqui, ó, vou cozinhar Vou cozinhar na água, não coloco sal nem nada Sabe, as crianças gostam muito de couve-flor assim Sem muito tempero Né, ela fica gostosa temperadinha também, gente Passar na maionese fica bem gostosa, né O dono é muito fã de maionese Então por isso que eu não vou colocar Ele gosta dela assim, sem nada Agora aqui, gente, eu vou fazer batatinha na airfryer Eu lavei ela bem lavadinha E eu vou cortar ela com casca mesmo Um pouco maior Vou colocar, ó, maionese, mostarda Temperinho, sabe? E eu vou fazer na airfryer Fica bem gostosa também Coloquei uma colher de maionese Mostarda Colorar o pimenta do reino E você coloca o temperinho que você gostar Gente, mistura isso tudo Coloca na airfryer Fica muito saborosa Fazer assada também, gente No forno Fica bom Porque na airfryer faz o mesmo papel, né Mas, ó Agora só colocar ali, ó Minha airfryer já tá esquentando aqui, ó Né, ela tá esquentando Pra já poder assar mais rápido também O frango, gente Já secou todo o caldo Agora ele tá aqui, ó Dando aquela fritadinha Pra pegar aquela cor bonita Pra pegar bem o tempero Depois eu coloco mais algum tempero Cheiro verde Mais cebola Coloco mais um pouquinho de água Pra ficar aquele caldinho, sabe? Hum, mas já tá uma delícia Gente, vou colocar um pouco de piqui no frango Hum, vocês gostam de piqui? É uma delícia Eu vou colocar aqui, ó Já coloquei um pouquinho de água Já fritou bastante, né? Então vou colocar um pouquinho de piqui Pra cozinhar agora com essa água Ficou prontinho, ó, gente A couve cozidinha Olha o tanto que ficou bonito a batata Feita na airfryer, gente Tá massinha Então é uma delícia Já provei Aqui o arroz, ó Coloquei um pouquinho do alho frito Que eu gosto O feijão tá engrossando o caldo aqui, ó Mas tá super bonito, ó Tá uma delícia também E aqui o frango com piqui Coloquei um pouco de alho frito por cima Coloquei mais cheiro verde E tá uma delícia, gente Pra quem ama piqui É um prato cheio, né? Frango com piqui A gente faz de vez em quando Tô aqui, gente Dando uma geral nesse fogão, né? Esses dias pra trás Eu limpei ele Só por cima mesmo Eu não dei uma faxina nele Porque eu mostro a vida real, né, gente? O fogão tava sujo Eu só, naquele momento Eu não poderia dar uma geral nele Então, ó Já tirei todas as chaminhas Pra limpar aqui, né? Que junta sujeira Esse modelo aqui, gente Junta muito sujeira Aqui dentro Aqui nos cantinhos Aqui, ó Tirei os botões Porque também junta gordura, sabe? Então, eu gosto de deixar limpinho, gente Só que tava daquele modelo E esse fogão, ele é bem velhinho, sabe? Na época que eu comprei ele Há 13 anos atrás, gente Ele... Eu não sabia, né? Cuidar direito Então, as chaminhas, ó Tirei aqui, ó Pra limpar, tá vendo? Danificou tudo Aqui, ó Enferrujou, tá vendo? Nem tudo é sujeira É porque, gente Já tá velhinho mesmo Aí, ó Ela solta muito Ferruge E pega naquela chaminha, ó Tá preto Mas é do ferruge Aí eu tô usando, ó Esse produto aqui, né? Vocês também me deram a dica Bem legal De ferver as chaminhas Com açúcar E depois Colocar água sanitária E deixar de molho Um bom tempo Com detergente também Né? Mas eu tô passando Esse produto aqui Que eu acho que vai resolver Que ele tá agindo ali Qualquer coisa Eu faço isso depois também Tá vendo, gente? Ó, tá bem danificada As minhas lá de dentro Do meu cooktop Já tem anos E tá super conservada Porque eu aprendi a cuidar, né? O segredo é você aprender a cuidar Ó, usei esse aqui Ali na limpeza do fogão Daqui a pouco eu mostro Esse fogão aqui, ó Nos trinque pra vocês, tá? E a chaminha também Só não vai ficar perfeito Porque isso aqui, gente Tem até que comprar outro Tem local que vende, sabe? Essas peças aqui, ó Ficou feia, né? Mas é igual eu falei pra vocês A gente vai trocar esse fogão Então eu não vou Investir nisso, não Mas se você tem um fogão Que danificou Porque você também Não sabia cuidar, né? Porque aqui, ó Arranhou, né? Ó Não, gente Muito, muito feio Eu limpo as lá de dentro De casa com o bombril seco E a peça seca, gente Não arranha de jeito nenhum Fica super novinha E dura, assim Pra vida toda, né? E ligar a chama depois Pra poder secar também Ajuda Então é isso Aí esse produto aqui É muito bom pra limpar O alumínio e inox Aí eu coloco ele puro, sabe? Eu não misturo com água Coloco ele puro e deixo agindo Eu vou esfregar ali Tirar esse sapóleo Vou esfregar a chaminha E mostro pra vocês, tá? Limpei tudo, gente Todos os cantinhos Esse fogão junta muito sujeirinha Né, gente? Nos cantinhos Nossa, eu tive que limpar bem aqui Aqui, assim, em volta Tinha gordurinha, né? Essas coisas aqui Aqui dentro Essa parte aqui não é brilhosa, tá, gente? Não é sujeira Porque ela é fosca Eu não sei É um material, assim Que não fica brilhoso Igual a chaminha também Não fica brilhosa Igual do meu cooktop lá da cozinha Aqui, ó Não fica brilhoso, tá vendo? Ele é um ferro Aí eu limpei aqui dentro também Dá trabalhinho pra limpar, né, gente? Fogão assim Tem uns ainda que vem Mais buraquinhos, né? Que não tem nem como entrar A escovinha direita Eu usei a escova grande Usei a escovinha pequena Mas deu certo Então limpou Todas as chaminhas Agora eu vou colocar Lavei a grade também Ah, é muito bom Ver fogão limpinho, né, gente? É maravilhoso Aqui também, né? Os botões, lavei Ela ficou limpinha Só que a chaminha desse fogão Ela não é brilhosa Eu vou mostrar a diferença Dessa aqui Pro meu lá Do Electrolux Que é a Electrolux também Que fica lá dentro Ele é fosco, sabe? E também tem essa parte aqui, gente Que é ferrugem Igual eu falei pra vocês E esse material também, gente Não é legal, sabe? Nunca foi Sempre foi difícil pra cuidar E também a questão De ter enferrujado, né? Eu não soube cuidar direito Mas, ó, tá limpinho Vou mostrar pra vocês lá de dentro Como que ele é brilhoso E esse aqui não fica brilhoso Aqui, amores Ó, esse é a chaminha Do meu cooktop Que também é da Electrolux Tem até que passar um paninho Que eu fiz uma tapioca E sujou, tá vendo? E poeira também, né? O cooktop junta bastante poeira Mas ele tá, assim Só com poeira Não tá com gordura E daqui a pouco Eu vou limpar também, ó Ele é brilhoso, gente O lá de fora não é fosco Tá vendo? É bem diferente, ó E o meu tá super conservado Esse fogão aqui Já tem o quê? Uns cinco anos E a chaminha tá tudo novinho Tá tudo bonitinho Porque eu aprendi a cuidar, né? O segredo é aprender a cuidar mesmo Ai, gente Ficou bom demais Ficou muito bom, ó Consegui, tá vendo? Consegui limpar na medida do possível, né? As chaminhas Deu até um leve brilhozinho, ó Ai, gente Até o inox Ele tá com alguns defeitinhos Sabe, gente? Treze anos E recém-casada, gente Né? Eu trabalhava fora E eu não cuidava tão bem, né? A gente vai aprendendo com o tempo E tá tudo bem Igual eu falei pra vocês Eu também acho que esse material aqui, ó Na época Não é tão bom Igual os de hoje O que faz agora, sabe? É muito ruim Esse aqui, ó Junta muita sujeira Pra limpar Muito ruim Mas ficou ótimo Agora sim Temos um fogão super brilhoso Esse botão aqui Não tá ficando no lugar Tá saindo Lavei Limpei também aqui o vidro, né? Limpei aqui também Porque escorre Você vai limpar, gente Essa parte aqui, ó Escorre sujeira pra ele todinho Dá super trabalho Eu nunca usei o forno, gente Desse fogão Por isso que ele não é muito prático pra mim Porque eu não uso, né? O forno dele Então o mais prático Vai ser o cooktop mesmo O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou estrear meu conjuntinho de faca Gente, vou cortar a melancia ali Pras crianças O Dom tirou um soninho dele da tarde Que ele tira todo dia, né? Tem que dormir pra descansar Porque senão ele fica joadinho, né, gente? E aí eu coloco ele pra dormir O Theo já não gosta O Theo não dorme a tarde Desde pequenininha Era muito difícil fazer ele dormir Agora o Dom ele já gosta Tem dia que ele não quer muito não Mas eu coloco, gente Porque senão ele fica muito enjurado Vou abrir ela aqui Vou lavar Sou daquelas que, assim Já compro e já quero usar, né? Apesar que já era pra mim ter aberto Eu não abri Porque eu não precisei cortar nada assim Então deixei pra abrir Na hora que eu fosse precisar Peguei ali e falei Nossa, vou cortar a melancia Vou pegar Vou estrear minhas facas novas, né? Porque a que eu tenho ali a rosa Ela tá um pouquinho cega, né? Vou pegar aqui, gente, abrir, né? E falo pra vocês Se é bom Que linda, gente Tão bom coisa nova Depois a gente vai usando Vai danificando Mas é bom demais, ó Essa aqui é pro tomate Essa aqui é pro legumes Essa aqui fala que é de cozinha mesmo E essa aqui fala que é do chefe Muito linda, ó Muito linda Lavei Preta, tá limpinha E agora eu vou cortar aqui Nossa, sim De início Tá ótimo, né, gente? Tá novinha Nossa, super Cortou bem, né? Eu vou picar Gosto de picar a melancia Pras crianças já comerem Picadinha Sabe? Às vezes eles gostam De comer assim, ó É... No pedaço grande Assim Às vezes eles pedem Mas eu gosto de colocar no prato Faz menos bagunça Né? Se não suja muito a roupa A melancia escorre muito Mas, ó A faca tá aprovada Tem que segurar direito Que a melancia tá escorregando Mas tá super aprovada, né? Aí eu vou contando pra vocês Depois se vai ser boa Né? Mas eu creio que sim Pipoca já tá aqui, gente Nossa grama cresceu tanto Tem que podar Mas a gente tá esperando um pouquinho Pra podar ela Depois o marido vai podar Vocês gostam, né? De ver aqui o jardim É tão bom, né, gente? Tem florzinha nova aqui Vou mostrar pra vocês Ó Olha a pipoca Que lindo Pipoca Abriu a florzinha aqui A nossa moreia O portão tá fazendo barulho aqui Que a pipoca tá batendo Tem um Batman ali Jogado no chão As crianças estão ali, ó Chupando melancia E tá lindo aqui, ó A nossa florzinha Todo dia uma moreia Abra uma florzinha ali Da cascata também Deixa eu pegar esse o maranha Que ele tá aqui E eu acho que vai chover Uma aranha não, gente Batman Cadê o pipoca? Já subiu lá na cascata Gente, olha Ele sobe Aí anda ali Em cima do muro Aí anda ali Em cima da casa Sobe ali, sabe? E fica dando as voltas dele Gosta bastante Deixa eu mostrar pra vocês também Ó Outra riqueza Minha sambambaia tá linda Mas, ó A minha Coração de Jesus Tá lindão Tá abrindo um monte De folha nova aqui, ó Só que eu tô encantada, gente É que a minha planta tá pet Não Olha isso Olha a cor dessa folha Tá muito linda, sabe? Ela tá gostando desse cantinho aqui Tem uma... Acho que isso aqui é matinho Eu vou tirar depois Tá vendo? Ó, tá abrindo várias flores Acho lindo esse contraste de vermelho com verde Esse escuro aqui da planta Gente, olha o detalhe dessa planta Não, tô mostrando detalhes de pertinho Pra vocês verem Porque eu acho Incrível, né? Como que eu vejo Deus nessas coisas assim Tanto que é maravilhosa a natureza, né? Ai, gente, linda demais E ela tá gostando daqui Acho que é porque ela pega claridade, né? Aqui assim, ó Bate bastante claridade Aí essa mambaia fica aqui Às vezes ela sofre um pouquinho Porque acaba ventando Mas ela também gosta desse cantinho Só tem vez que dá umas queimadinhas nas folhas Tem vez que não Mas se eu mudar ela de lugar Eu já mudei uma vez Ela não gostou Então eu deixo ela aí Né? Olha que linda Ela tá maravilhosa Aí ela planta tapete, gente Porque ela vai assim Fazendo igual um tapete, sabe? Ela vai tipo rastejando assim, ó Acho linda demais Nossa, maravilhosa Tem uma criança aqui toda folgadinha Assistindo televisão, né, amor? Fala oi, Théo, pras meninas Você tá curtindo suas férias Na preguiça Tava nas cobertas Tava deitada Tá curtindo aqui, gente Aí dei uma limpada aqui, ó Na área gourmet Acabei de varrer Tá até aqui, ó A vassoura e o negócio Oi, amor Fala oi pra titia Oi Fala como que vocês estão? O que que você tá tomando? Suca Suca de uva E aqui, sua melancia Que você deixou ali Obrigada Por nada, meu amor Ai, ai, seu lindo Gente, o Dom tá precisando Cortar o cabelinho E eu mesmo corto o cabelo dele Sabe? Mas o que que acontece? Eu gosto dele com cabelinho maior Quando eu lavo Eu acho que fica tão bonitinho Assim, enroladinho Mas eu tô achando Que eu mesmo Eu não vou cortar dessa vez Vou levar ele pra cortar no salão Vou ver Não sei O pai dele gosta dele Do cabelo mais curtinho Eu gosto dele do cabelo maior Igual o Théo, gente Sou apaixonada No cabelo do Théo Não corta o cabelo do Théo curtinho Sabe? Aqui, gente É o finalzinho de tarde Por aqui Não fiz tanta coisa hoje Sabe? Só dei uma catada Organizada na casa Fiz um almoço Bem gostoso pra gente Aí aqui, ó A minha plantinha, gente A jiboia Essa aqui Que é verde limão Que é um verde mais claro Olha que legal Ela tem um Tá pendendo pra cá Tá pendendo aqui E tá saindo mais algum lugar aqui Só que Aqui, ó Bem aqui, ó Só que O que que tá acontecendo com ela, gente? Tem algumas folhas, ó Que elas ficam amarelas E depois elas caem Aqui também Aqui também E hoje É dia dela tomar banho Peraí, amor Eu vou levar ela pra ali, ó Vou colocar os tapetes no chão, né? Que eu varri Vou colocar ela aqui dentro da pia E vou dar um banho nela E vou pegar um Porque eu li, gente Que pode ser falta de vitamina, né? Então eu vou pegar Que eu tenho ali Um NNPK 1010 Acho que é isso mesmo Vou mostrar pra vocês Vou jogar umas bolinhas aqui E aproveito E já dou um banho nela, né? Porque aí entra Os nutrientes lá pra terra Peraí que eu vou pegar Aqui, gente Acabei de pegar Esse fertilizante aqui, ó Que é bom Aí eu coloco uma colherzinha, né? Uns nutrientes, né? Que as plantas precisam Aí acho que ajuda Não sei Tomara, né, gente? Que eu tô com medo Dela não Não tá bem Ou tá com alguma coisa Deixem nos comentários Pra mim Se vocês Se já aconteceu isso Com a planta de vocês Ó Vou tirar aqui Pra vocês verem Ele é uma bolinha, ó, gente Tá vendo? E tem líquido também Líquido eu acho que é até melhor Vamos colocar aqui E dar um banho nela, né? Vamos lá Vamos lá. Pronto, ela fica toda feliz, né, gente? Quando toma um banhozinho, assim, tem que lavar bastante pra dissolver um pouquinho, sabe, fertilizante? Vou deixar ela bem aqui, lindona, escorrendo. Depois eu coloco ela lá na mesa, ó. Que riqueza, gente. Tá muito linda, né? Quero arrumar um lugar depois pra pendurar ela, né? Eu acho linda ela assim, ó. Maravilhosa. Aproveitei, já tirei poeira aqui também, gente. Porque juntam a poeira aqui em cima, ó. Eu limpo cedo, a tarde já tá cheio de poeira. Porque ar externo, daquele jeito, né? Então, ó, coloquei, já coloquei ela aqui na mesa, ó. Né? Já tirei. Vou guardar aqui esse fertilizante. Vou aproveitar e molhar as outras plantinhas. Olha lá onde o crudão tá. Molhar as outras plantinhas, que aqui já tá tudo organizado. Pode molhar você, não. Você tá plantando? Hum, mãe tá molhando as plantinhas. Né? Mas é bem capaz de chover, dou um pouquinho. Né? Aí mamãe tá cuidando do nosso jardim. Pois? Mãe dá, me dá. Mãe, me dá. Já te dou, não. Molhei, gente. Gente, ó, minha suculenta aqui, pequenininha. Aí não tem nada a molhar aqui, não, gente. Ó, e molhei esse aqui. É um boldo, gente, chinês. Pensa num bichinho cheiroso. Diz que é bom pra saúde. O Dom acabou de me molhar aqui tudo. Ele foi pegar o regador, tava cheio de água. Amor, é pesado. Deixa a mãe pegar pra você, tá? Ixi, molhou a gente tudo. É o quê? Essa é a minha fazenda. Essa é sua o quê, amor? Essa é a minha fazenda. Fazenda. Você tá cuidando da fazenda, então? Sim, tô cuidando. Ai, é tão bom cuidar, né, Dom? Tem que cuidar das plantinhas, tem que cuidar de tudo, né? Que lindo. Vamos molhar lá, ó. Vamos molhar ali, lá o pé de coqueiro, que a mamãe molhou esses aqui. Vamos lá. Vai lá. Todo lindo, bonitão, pra molhar as plantinhas da fazenda dele. Né? Seu lindo. Vai, molha esses aí, ó. Molha o pé de coqueiro. Né? Que as plantinhas gostam de água, sabia, Dom? Quem sabe? Você sabe? Você sabe? Seu lindo. Essa é a minha fazenda. Sua fazenda. Ele ama, gente, esse escorredor. Esse... Como que chama, gente? Regador. Escorredor? Não, como que é? Regador, regador. Fugiu. Fugiu. Eu sou o quê? Minha vida. Sua vida? Você também é minha vida. Aí, menino lindo. Ai, as plantinhas gostam de água, né? Nossa, mas aqui tá chovendo. E aí, eu nem molho muito quando tá chovendo, né? Mas aqui a gente tá molhando. Tô enchendo aqui de novo pra ele molhar. Ele tá empolgado ali, falando que é a fazendinha dele. Amores, muito obrigada por mais uma companhia no vídeo de hoje, né? Eu fico tão feliz de ter vocês aqui. Sou muito abençoada de ter todos vocês aqui, porque vocês são muito maravilhosos, né? Eu amo ler os comentários de vocês. Acho tão bom, né? A gente ter essa troca. Somos amigas virtuais. Eu fico muito feliz, né? Que Deus abençoe o seu lar, sua família. Espero que vocês gostem e continuem sempre aqui comigo, tá bom? Fico muito feliz de ver o nosso canal crescendo, né? Fico muito feliz de ver que vocês estão gostando do conteúdo. Muito, muito, muito obrigada, tá? Que Deus abençoe muito. E também, gente, não esquece de ir lá no canal da Mayara Cândido, né? Se inscrever, acompanhar tudo por lá. O link vai tá no box de informações, tá? Vocês vão amar conhecer o canal dela. E é isso. Vou ficando por aqui hoje. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos! Beijos!